Pessoal, vamos falar sobre o caso do Moro e o TRE de São Paulo. É uma absurda decisão do TRE de São Paulo proibindo o Moro de se candidatar lá. Vamos entender por quê. Essa notícia foi sugerida por Comedor DCA, Dr. Siri e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. O que aconteceu com o Moro? O Moro, vocês sabem, decidiu se candidatar a senador ou deputado federal por São Paulo. Então, quando ele se filiou ao partido, se não me engano foi ao Podemos ou à União Brasil, eu não lembro qual dos dois, ele transferiu o título eleitoral dele pra São Paulo. E daí o PT entrou com uma ação questionando essa mudança no TRE, alegando que ele não tinha vínculos com São Paulo para justificar a sua transferência de título. E, de fato, o TRE de São Paulo deu razão ao PT, a essa ação do PT, e considerou que Moro não tinha vínculos, não tinha residência em São Paulo e, portanto, impugnou a transferência do título de Curitiba, do Paraná, para São Paulo. Veja, isso ainda não é uma decisão definitiva. O Moro ainda pode recorrer ao TSE. O TSE é a instância recursal nesse caso. Então, ele pode ainda reverter esse tipo de coisa. Mais do que isso, ele pode ignorar totalmente isso e se candidatar por São Paulo, de qualquer forma, e deixar a avaliação da candidatura dele como algo a posterior. Então, ainda pode se candidatar por São Paulo. Mas, de qualquer forma, é preciso ressaltar que foi um absurdo essa decisão do TRE de São Paulo. Por que isso? Olha, eu não gosto do Moro, tá? Eu acho que o Moro traiu o Bolsonaro, fez um monte de besteira, meteu o pé pelas mãos, achou que política era um jogo de um jeito e não política é outro jogo totalmente diferente e acabou com isso, prejudicando muito a Lava Jato. Eu não tenho dúvida nenhuma que se ele ainda estivesse no governo Bolsonaro, ele provavelmente, muitos dos ataques que houve a Lava Jato nesse meio tempo não teriam acontecido. Mas, independente disso, é preciso reconhecer. Foi uma decisão terrível do TRE de São Paulo. Por que isso? Por vários motivos. Primeiro que é uma decisão totalmente inédita. Tipicamente, você transferir título para o Estado, basta você comprovar qualquer ligação com o Estado, eles entendem, não há esse requisito absurdo. Tem muitos casos de muitos políticos, artistas de televisão, que mudaram de domicílio eleitoral e não teve problema nenhum. Bastaram dizer que tinha ligação com a cidade, estavam morando num hotel, estavam morando em algum lugar. Então, no final das contas, isso demonstrou, de fato, ser uma decisão política, uma decisão que visava prejudicar o próprio Moro, talvez ajudar algum candidato a Senado em São Paulo. A gente tem aí vários candidatos a senador em São Paulo. Enfim, no final das contas, está claro para todo mundo que foi esse tipo de coisa. O tipo de rigor que eles usaram nessa decisão foi excepcional. Esse negócio de, embora Moro tenha falado que estava morando no hotel intercontinental, coisa e tal, que é um hotel lá em São Paulo, e, portanto, cumprindo agendas semanais em São Paulo e valendo-se da cidade como seu hub, aí o pessoal da justiça entendeu que hub nada mais é que um termo para ponto de conexão e criticou a defesa. Ou seja, foram extremamente rigorosos. Uma coisa que normalmente não são um monte de candidato faz esse tipo de coisa, muda título sem precisar, sem ter problema maior, sem ter consequência maior. Então foram ultra-rigorosos nesse caso. Bom, enfim, eu acho que isso daqui não vai prosperar. Eu acho que Moro tem ainda a possibilidade recursal no TSE. Então não deve ter problema nisso daí. Ele vai conseguir ser candidato no estado que ele escolher. Agora, eu não sei também se não era uma boa estratégia para o Moro concorrer ao Senado no Paraná, em Curitiba. Porque, no final das contas, como ele não está assim tão bem nas pesquisas de opinião, São Paulo é um estado que tem bons candidatos. Costuma ser uma disputa acirrada pela vaga de senador em São Paulo. Talvez, no Paraná, essa disputa seja um pouco mais leve. O problema todo é que lá no Paraná ele vai disputar com Álvaro Dias, não é isso? Deve ser esse o problema. Por isso que ele quer disputar em São Paulo essa vaga de senador. Enfim, vamos ver como é que transcorre isso daí. Como eu disse, eu ainda acho que ele pode reverter isso num recurso. Ou, mesmo assim, ainda tem outros caminhos. Ele pode se inscrever do mesmo jeito como candidato e tentar batalhar contra a impugnação da candidatura dele. Enfim, tem ainda uma série de caminhos que ele pode seguir aí. Mas não deixa de ser absurda essa decisão do TRE de São Paulo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.